Salve Santistas! Boletim Santos News na área. A delegação do Boca Junos chegou nesta segunda-feira a Santos e chegou em Frangalhos. Os argentinos descobriram que os paulistanos sofrem diariamente o trânsito infernal da cidade, que transformou a viagem de Buenos Aires até o Hotel Sheraton, em Santos, em uma maratona de cerca de cinco horas. A viagem da Argentina ao Brasil demorou duas horas e meia, o mesmo tempo gasto pela delegação argentina para sair do Aeroporto Internacional de Guarulhos e chegar até Santos, no Hotel Sheraton, no bairro Aparecida, onde a delegação está hospedada. O ônibus que conduziu a delegação argentina teve que cruzar a cidade de São Paulo para chegar até a rodovia Imigrantes, que desce a Serra do Mar. A viagem de São Paulo a Santos foi muito dura, demorou umas duas horas e meia, disse o integrante da delegação ao site esportivo Olé. A viagem desgastante é mais um problema do Boca, que entrará em campo nesta terça-feira, na Vila Belmiro, às 19h15, com vários desfalques. Cardona, contágio pelo coronavírus. Zambrano e Zarate estão lesionados. Esteban Drada, que ainda está no Equador, onde o Boca perdeu para o Barcelona de Guayaquil. O goleiro está esperando testar negativo para o Covid-19 para retornar à Argentina. E também o colombiano Campuzano, que já se recuperou do coronavírus, mas o teste negativo do exame PCR saiu quando a lista de jogadores convocados pelo técnico Miguel Ángel Russo já tinha sido fechada. O goleiro Andrade está no meio de uma polêmica. Ele testou positivo para o Covid-19 já no Equador. Ficou fora do jogo, evidentemente, no qual o Boca Juniors perdeu para o Barcelona de Guayaquil, por 1x0. O jogador ficou no Equador, enquanto a delegação voltou para a Argentina. Isso porque a Argentina tem um protocolo rígido. Não permite que pessoas que testaram positivo para o Covid-19 entrem no país. Resultado, o goleiro está cumprindo o isolamento no Equador e só poderá regressar quando testar negativo para o Covid-19. E o goleiro Andrade deu um tiro no pé quando postou numa rede social fotos de reuniões com os amigos em plena pandemia. E ele comemorou o aniversário de 30 anos com uma festa para mais de 40 pessoas, com o direito à animação de uma banda ao vivo. A aglomeração já tinha pegado mal. E depois que o goleiro testou positivo para o Covid-19 já no Equador, a imagem esgaçou de vez. Os torcedores do Boca ficaram furiosos. É isso, Santistas. Um abraço. Inscreva-se no canal e ajude a manter os boletins diários do nosso Santos.